Música Fala aí rapaziada, Elite Pesca na área aí Vou fazer uma pescaria hoje aqui na curva da Jurema Fiz uns arremessos aí E estou em busca do pompinho aí Vamos ver o que vai sair pra gente Hoje eu estou na minhoca, minhoca de casulo, canivete como sempre Minhoquinha era de casulo Vou trabalhar com a nossa pescaria ali E... Em busca do pompinho hoje Vamos ver que vai sair de novo Eu tenho uns 11,12 Uma rack assim de 0,40 Linhazinha panqueira, aquela linhazinha dourada Que vende um trilhão de metros lá por 30 pontos E as pernardinhas 0,40 também da mesma linha E vamos ver o que vai sair daqui 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 Gente boa Conheci ele hoje Mais tamanho para fazer aquela pescaria Ele está logo ali na frente Sentado ali só na espera dos peixes. Se não se quiser, vai bater. Não dá pra filmar, cara, porque eu tô sozinho hoje. Eu tô sozinho aí. Então hoje não dá pra filmar. Tirando peixe não. Se fosse pegar um peixe grande aqui, não ia pegar ninguém pra fazer mais pra filmar. Agora é isso aí. Mas é difícil, hein. E os três, uns três é quatro pompinhas. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Um monte de canibete com o lado de fora da aldeia. Acho que tá com a concentração aqui, a gente tinha pego lá, a gente tinha um velhinho, entendeu? Aí, rapaziada, aí, ó, o pompinho que saiu agora, agora aí, ó, o canibete aí, ó. Mano Moisés aí dando aquela moral, show de bola lá do grupo Rainha do Baiacu lá, ó. Show de bola, rapaziada. Primeiro do dia, primeiro pompinho do dia. Tá saindo uns peixinhos show de bola aí já. Aí, ó. Show de bola. Vamos ver se vai sair mais aí pra gente aí. Valeu. Vai, rapaziada. Mais uma bonita aí, ó. Mais uma sirioba. Deixa eu pegar no sol aqui pra vocês ver. Aí, ó. Quem pegou a varinha aqui, cantorinho que fosse, foi caramba. É um pompinho. É. Ele é uma sirioba menor do que a primeira ainda. A primeira é maior do que ela. O helicóptero tá vindo ali, ó. Tá vindo buscar os imperiantes. Cidadão. Bora arremessar que tá batendo. Bora arremessar que tá batendo. Tamo junto. Vamos lá, tchau. Vamos lá, tchau. Vamos lá. Não tem que ser pesado, não tem que ser pesado Não tem que ser pesado Estou tudo a ser passando a outra espesado Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, rapaziada. Pois é, isso aí. Olha, pessoal. Mais um. É a nossa coleção. Show de bola. Show de bola. Não é, rapaziada. Mais uma carapebinha. Só que dessa vez na vara grande. Show de bola aí, ó. Mais uma carapebinha. Bora lá que tá batendo bastante. Olha aí, ó. Como é que tá hoje? Isso aí, rapaziada. O Serrapa é escuro aqui mesmo. Acabei de sair da água. Ele tava mergulhando, tirando mais esse lugar aí. Olha aí o tanto de peixe que deu hoje aí, ó. Pampim, canhanha, carapeba. Dá um cirilagosta ali. Veio que eu bati na minhoca. Ele tava embaixo. Pocou a cabeça dele. Lá não deixando a água morta lá, peguei. Carapebinha, mato. Vou dar jurema, rapaziada. Rapaziada. Se puder largar aquela morói, deixar aquele like, se inscrever no canal aí pra dar aquela fortalecida. Beleza? Valeu, tamo junto. Valeu, tamo junto. Valeu, tamo junto.